Poatan diz que deixou ideia do terceiro cinturão pra trás. Alex Poatan deixou o público brasileiro empolgadíssimo com a chance de algo inédito e completamente histórico. Conquistar o cinturão dos pesos pesados do UFC e se tornar o primeiro campeão de três categorias. Mas Dana White e companhia não tiveram nem um pouco dessa empolgação e, meses depois, agora é o brasileiro que já diz ter deixado a ideia de lado. Abre aspas. Ficou meio que para trás, não tiveram muito interesse, então preferi focar na categoria aonde estou me dando bem. Então não vou forçar nada, vou ficar aqui na minha. Eles sabem o que estão fazendo, disse Poatan em conversa com a ESPN. O brasileiro nega ter ficado chateado com a falta de empolgação do UFC com sua ideia, mas deixa nas entrelinhas que ainda tem curiosidade do que poderia acontecer. Abre aspas. Vim do peso médio. Estava um pouco difícil para perder peso, então tinha que subir. Mas agora com o peso pesado é um pouquinho mais forçado, então eu não sei se também é muito bom para mim. Muitas pessoas têm opinião. Falam que eu seria campeão, que tenho força para isso. E eu acredito que eu tenho força para isso. Tenho altura para isso, tenho técnica para isso. Mas vamos ver o que acontece, disse Poatan. Se o UFC não se empolgou em deixá-lo subir de categoria, Poatan também não se animou tanto em escolher um próximo adversário no meio pesado, apesar de ter falado nos últimos dias o nome de Magomed Ankalaev. Abre aspas. Sinceramente, não tenho ideia do que pode acontecer depois deste final de semana. O que o UFC decidir, eu vou estar dentro. E claro, ver o que é bom para mim também. Mas a minha categoria? Não tenho o que escolher. Não tenho o que falar. Quem quiser colocar, pode colocar que eu vou estar preparado. Finalizou. De qualquer forma, o próximo passo é nesse sábado, na revanche diante de Giri Prorasca, no UFC 303. Alex Poatan e Jamahal Hill têm encontro inesperado e clima tenso toma conta do episódio. Indisposto a ter clima de paz com Alex Poatan após nocaute sofrido no UFC 300, Jamahal Hill precisou encarar a realidade de perto após diversas provocações realizadas ao brasileiro virtualmente. Durante passagem pelo Instituto de Performance do Ultimate, o norte-americano acabou se encontrando com o campeão meio pesado e Glover Teixeira. Apesar do ódio destilado, o atleta evitou a briga e cumprimentou educadamente. No registro realizado, é possível assistir Jamahal perguntando como ambos lutadores estão, enquanto Glover responde amigavelmente questionando como o último algoz também está. Apesar do clima amistoso, Poatan evitou falar qualquer coisa e apenas apertou as mãos do rival ao passar pelo atleta. Confira. Pronto pra tudo? Poatan realiza treinos de grappling e aplica finalizações no chão. Principal estrela brasileira dentro do Ultimate nos dias atuais, Alex Poatan será o responsável por liderar o UFC 303, que acontece neste sábado em Las Vegas. O paulista vai colocar seu cinturão meio pesado em disputa pela segunda vez, agora em revanche contra Jiri Prohasca, a quem derrotou em novembro do ano passado, no main event do UFC 295, ocasião na qual conquistou o título dos 93. Especialista na luta em pé e exímio nocauteador, Alex Poatan pode vir para o duelo com novas armas a serem apresentadas. Isso porque tem sido cada vez mais comum acompanhar vídeos em que o paulista busca aperfeiçoar nos treinamentos suas habilidades na luta de chão, seja com entradas de queda ou até mesmo no próprio grappling, com tentativas de finalização, passagens de guarda e outras técnicas. Um vídeo divulgado recentemente no canal de Alex Poatan no YouTube, mostra o campeão meio pesado em um treino pesado de grappling com alguns dos seus companheiros de equipe. Supervisionado pelos treinadores Plínio Cruz e Glover Teixeira, o brasileiro chega a aplicar mais de uma finalização e também mostra suas técnicas para sair da posição de desvantagem no solo. Aprendeu com borrachinha? Prohasca revela suco secreto em camp, conhecido por ter um jeito peculiar e com hábitos diferentes, onde mostra aos fãs através das redes sociais, Giri Prohasca apresentou mais um segredo durante esta semana, que antecede o UFC 303. O tcheco vai enfrentar o campeão Alex Poatan em duelo que vale o título da categoria dos meio pesados, Las Vegas. E durante o programa Embedded, disponível no canal do UFC Brasil no YouTube, Prohasca encontrou o ex-campeão Cody Garbrandt. Durante o bate-papo, Giri disse que iria tomar chocolate antes do treino e que isso faz parte de sua preparação. Abre aspas. É bom antes do treino de força. É bom para ativação. Vamos trabalhar força e depois sparring, revelou o ex-campeão dos médios, que completou sobre a importância do cacau em sua rotina de treinamento. Abre aspas. Antes do treino de força, o chocolate puro ajuda os músculos a ficarem mais resistentes. Para o treino de força, eu uso isso. Normalmente, eu como chocolate 100% cacau, mas aqui tem uma máquina de chocolate quente. Encerrou. O chocolate não chega a ser o secret juice de Paulo Borrachinha, que criou esse nome para ironizar os fiscais da usada. No entanto, Prohasca vê o chocolate como uma arma, onde o alimento fornece uma grande quantidade de energia ao corpo humano. Momento papo de luta. O dia que entrei no lugar do meu irmão contra o Fedor Emelianenko. Já saía da porrada. Uma vez o Rodrigo atrasou para entrar, eu entrei no lugar dele, pô. Com o Fedor na apresentação. Como é que foi isso, meu irmão? Pô, tinha um... Paga. Porque a partir do momento que, por exemplo, sabe o meu pensamento? Se o Bufa, vamos dizer que ele estivesse ainda em território nacional. Se os caras da categoria dele, dentro do Brasil, ele não ganhar, ele não está pronto para passos maiores, para voos maiores. É. Então, isso que eu já boto. O cara tem o mesmo, hoje lá na CM System, quando eu chamo o cara para lotar, o cara tem o mesmo sentimento que nós tínhamos na época do Pride, meu irmão. Tu foi convocado. É. Porra, cara, entrar em campo. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Fica até nervoso para treinar ali, porque sabe que não pode dar mole nem no treino. Então, é isso que acontece ainda. Eu acho que por isso é o segredo do resultado que a gente tem. Porque a gente mantém o old school, a gente mantém aquele brilho nos olhos, que é um importante lote, todo mundo está ali para viver. Mudar a própria vida, mudar a vida da família, de quem os rodeia. Mas ninguém pensa no dinheiro em primeiro plano. É. Pensa em não pagar o mico, meu irmão. Pensa aí, meu irmão, na honra, a academia, a bandeira, que é o que ele fazia e nos fez. E é o que fez a galera toda, Vanderlei, Minotauri, desses caras todos, a Arona, todo mundo lutava pela honra. É lógico. Para defender sua galera. Tem coisa mais importante, meu irmão. Tu quer ganhar dinheiro. Se defender, isso é. Mas isso aí é a consequência do teu trabalho, se você não perder. E o Pride ganhou dinheiro com a gente ali. Tinha tudo, os caras tinham tempo, meu irmão. O Pride fez os negócios todos em cima daquela rivalidade. Meu irmão, tinha chaveiro, tinha tudo, meu irmão. Videogame, tinha porra. Tinha. Meu irmão. E era um produto, assim, absurdo. A galera, e talvez a gente não tivesse essa noção, né? Não, não. Real. Não tinha. A gente estava ganhando mais dinheiro. Pô. Você falou tudo. Hoje em dia fazia mais, né? Cara, para a gente encerrar aqui, ó, eu ficaria aqui três horas com você. O papo está bom demais. Vamos tomar nosso Minotauri lá de dentro, meu. Sai daqui correndo para voltar para o hotel, hein? Que esse é bom, meu irmão. Eu tomei a primeira vez lá na casa do teu irmão em São Paulo, cara. Não, e está melhor, cara. Está melhor. Não sei se já foi essa garrafa. Não lembro o rótulo. Porque tinha um A cinza aí, cara. A gente está com uma fórmula nova. Pô, que maneiro, hein? O tradicional está gostoso. Aí, ó. Manda para Curitiba, hein? Vou mandar para você aí. Mas, irmão, tem, ó, tipo assim... É o que eu falei, não é de boca para fora. Aquela questão de tudo que se envolveu daquela época. Eu torço para todo mundo, cara. Quando eu vejo o sucesso que vocês fazem pós-luta, pô, meu irmão, eu vejo o Arona lá na área dele, mas vivendo aquele lifestyle dele. Pô, meu irmão, não tem como não amar, irmão. Pô, sem vocês já não tinha história, irmão. Falei com ele ontem. Não tinha história. Essa é grossa demais. Falei com ele ontem. É? É saudade, né, cara? Ah, porra, meu irmão. Aquela época aí vai deixar a saudade, né, cara? Paz, não tem, não teve como, vou te falar. É uma parada que a gente assistia, parava para assistir vocês, porque tinha que assistir, tinha que estudar. E falei, pô, meu irmão, o cara está brabo. Pô, os caras estão bem. Todo dia, mano, está batendo forte. Porra, meu irmão, não tem. Era irado, meu irmão. Tem treinado. Pô, tu tem noção de quantas vezes tu foi para o Japão? Ah, velho, uns 50, 40, velho. 37 vezes. É. Porra. Passaporte, a gente tem vários passaportes. Passaporte, que era uma página inteira. Porra, meu irmão. E aí, agora foi uma experiência muito diferente quando eu lutei. O Vanderlei lutou contra o Brian Stem. Eu lutei contra o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome do menino. Mas... Cara, a soldozinho no Saitama, quando chamou... Porra, meu irmão, aquilo ali não tem como. Porra, meu Deus do céu, cara. Porra. Porra, descia aquela cortina, porra, a gente saía no meio da... Porra. Não, porra, é aquele... O bum. Aí tu olhava pro lado, tu via que ele tava bem, meu irmão. O tirão, o cara tomava um susto com os fogos. Tomou sustinho, né? Já saía da porrada. Uma vez o Rodrigo atrasou pra entrar, eu entrei no lugar dele, porra. Com o fedor na apresentação. Como é que foi isso, meu irmão? Porra, tinha um... O trem não passava, tava nevando lá, não passava onde. E a apresentação... E eu tava lá negociando, se apresenta o lugar do Rodrigo, eu entrei e me apresentei. Bom, desci no rim, pá. Caralho. Eu falei, porra, meu irmão, eu quero dinheiro pra bater nesse gol de... Pô, é sensacional, meu irmão. Aquele fogo, porra, era irado. E ele chegou, depois ele chegou, conseguiu chegar, mas chegou atrasado. Mas quase que tu luta num lugar, então. Não, não ia, tu tá, porque o nego vinha, tinha cicatriz aqui. Mas eu tava brincando com ele, bem logo que eu vou sair da porrada que eu descobri. Não, cara, aquele que a gente tava falando, não sei, a gente falou no ar, em off. Aquela vez que, pô, o Wanderlei lutou com o Quinto, que a Glória Maria foi, que o Rodrigo lutou contra o Crocop. Meu irmão, isso é uma coisa que eu tô falando agora. Agora, nós távamos assistindo no vestiário, prestes a entrar, quando o Rodrigo pega no armiloque, ninguém, todo mundo, rá, e todo mundo ficou sem graça assim, ó, porque tinha rivalidade. Mas ninguém conseguiu não controlar isso aí, que, porra, meu irmão, como eu te falo, a gente honrava até mesmo, no caso, que eram os inimigos, mas, pô, meu irmão, só a gente podia ganhar, os outros não, meu irmão. Então era alucinante, cara. É, que negócio é briga assim, porra, meu irmão. É, o detalhe, meu irmão, que porra é essa, os caras aí, meu irmão? Era foda, era foda.